É, é o DJ Vikey, MC Liro Quando eu era menorzão eu ficava na minha rua junto com a rapaziada E uns loki lá na esquina plantado na boca E eu observando ele chacoalhando a lata Quer fumar? Vai fumar! Quer beber? Vai beber! Mas não enfrente a nossa molecada A disciplina mandou um salve e pediu pra avisar Quando tá na nossa favela não pode saltar Vai dar orgulho pra sua mãe menorzão E não deixa ela ficar triste com você não Essa vida bandida é ilusão Tudo que eu te falei, cê não acasou a visão Ô minha senhora, toma conta do menor Faz ele que dá valor, senão vai ficar só, ficar só, ficar só Ô minha senhora, toma conta do menor Faz ele que dá valor, senão vai ficar só É, é o DJ Vikey, é o DJ Vikey É, é o DJ Vikey Pra isso me acorda todo dia, de madrugada Pra poder sustentar ele que acorda só quando quiser E não trabalha sustentado dentro da favela Isso não pode acontecer, ele até xinga ela Manca uma mina que nem sabe onde é o seu lugar Vende as coisas que a mãe rala pra poder comprar Isso não dá pra admitir, é muita atiração E sua coroa tá olhando joelho no chão E joelho no chão E joelho no chão E joelho no chão E joelho no chão Ô minha senhora, toma conta do menor Faz ele que dá valor, senão vai ficar só, ficar só, ficar só Minha senhora, toma conta do menor Faz ele que dá valor, senão vai ficar só, ficar só, ficar só É, é o DJ Vikey É, 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 é ao DJ Vikey E eu já me atira um pouco do menor Faz ele que dá valor, que não vai ficar só É o DJ Vikey Legenda Adriana Zanotto